Vamos para as ruas com a repórter Daiana Oliveira. Bom dia, Dai. Quais os destaques aí desta quinta-feira? Olá, Israel. Bom dia. Vamos pontuar algumas coisas em relação ao funcionamento dos templos, as celebrações de missas e cultos religiosos nos templos aqui de Três Lagoas. Nós já dizemos aí, nós já informamos o decreto, ele prevê que as igrejas podem fazer seus cultos, suas celebrações, as missas, mas com a ocupação de até 25%. Este é o máximo, não pode ultrapassar, obedecendo ao distanciamento de no mínimo um metro e meio, disponibilidade de álcool gel e as igrejas, aqueles templos que são muito pequenos, se não puderem obedecer, a recomendação é que fique fechada, mantenham as suas atividades online. A diocese aqui de Três Lagoas, desde o decreto passado, ela mantém as suas atividades de forma online, está trabalhando com reagendamentos de batizados, casamentos, dessas atividades que necessitam, necessitam literalmente da presença das pessoas para que, assim que possível, possa reaver toda essa situação e realizar essas agendas. O Conselho de Igreja de Pastores aqui de Três Lagoas deixou aberto a decisão para cada pastor, cada diácono ou líder dos seus templos, a decisão de como vai proceder somente de forma online ou presencial. Mas a questão é que isso pode mudar e é importante a gente pontuar isso, porque essa decisão está vigente no decreto, que tem validade até o dia 18 de abril, mas no próprio decreto, no próprio inciso, está previsto que a decisão pode mudar dependendo da decisão do julgamento lá do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está julgando uma liminar a respeito de manter ou não a realização presencial de celebração de missas, de cultos, de atividades presenciais nos templos das igrejas. Essa decisão era para ter sido encerrada ontem, porém, hoje vai ter um novo, a corte fará um novo julgamento, porque o ministro Gilmar Mendes, em seu voto, que preferiu manter o fechamento, alegando aí que a incidência é muito maior para a transmissão do coronavírus, então a sua justificativa foi muito longa e a corte decidiu adiar o julgamento. Hoje o Supremo Tribunal Federal volta com este julgamento, esperamos aí que até o final do dia teremos uma decisão e o decreto aqui de Três Lagoas vai seguir esta decisão. Se eles decidirem que os templos se manterão fechados pelos próximos dias, até que os casos amenizem, Três Lagoas vai seguir esta decisão e, do contrário, Três Lagoas também segue, independente do que eles decidirem. Isso já está repetindo o previsto no decreto. Como isso começou, Israel? Na semana passada, uma liminar foi julgada, que foi uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isto foi movida por um partido político. A liminar foi julgada na semana passada, alegando que um decreto lá no estado de São Paulo proibia que os templos não poderiam realizar nenhuma atividade presencial. Mas isso no dia 5 de abril foi derrubado e deixou aberto aí os governantes e prefeitos a decisão de deixar os templos abertos, a decisão de fazer ou não as suas atividades online. Então, repetindo, aqui em Três Lagoas, hoje nós temos igrejas que já mantêm as suas atividades online, os membros podem assistir às missas, aos cultos, celebrações das suas casas. Outras, porém, preferem continuar as atividades presenciais. É um assunto que movimenta muito a população, principalmente os religiosos, as entidades, porque eles alegam que isso se trata da proibição da prática da fé. Mas, finalizando, os especialistas, desde o início da pandemia, alegam que ambientes fechados são incidências maiores para a transmissão do coronavírus, porque tem manuseio da Bíblia Sagrada ou de certos livros, cada templo realiza, pratica a sua fé. E como é um ato de adoração, de cânticos, mesmo com o uso de máscara, isso pode aumentar a incidência para a transmissão e aumentar aí os casos positivos. O Brasil já conta aí com praticamente quase 340 mil óbitos, tá? E só em Três Lagoas nós atingimos o número de 192 óbitos.